Oi! Oi, gente maravilhosa! Gente maravilhosa, tá esperando falar junto comigo. Gente, então, hoje nós vamos inaugurar um quadro novo aqui no canal, né amor? É, amor. A gente tava conversando aqui, tendo ideia pra vídeo, ideias diferentes e tal, e a gente sempre conversa junto, né amor? E um tem uma ideia, eu tenho uma ideia, e a ideia dessa vez foi do Fabiano, que é fazer um vídeo, comprar duas coisas iguais, ou mais ou menos iguais, se não tiver iguaizinhas, né amor? Num lugar de comer, e outra coisa no outro lugar, tipo, uma coisa numa, uma coisa no outro, e experimentar junto com vocês, e gravar comprando também, pra ver qual que a gente acha melhor, né amor? Qual que a gente gosta mais? Qual lugar nós vai achar melhor? Eu posso pôr o lanche, que nós vai fazer hoje, comprar hoje. É. Eu vou comprar dois lanches, um lugar no outro, e nós vai falar qual vai ser o melhor. Isso, vamos comer junto com vocês, e falar pra vocês. E gente, nós estamos inaugurando esse quadro aqui, mas só vamos continuar com ele se vocês gostarem, né? Então, pra isso, vocês tem que falar pra gente, se vocês gostaram, falar nos comentários, e pelos likes, quanto mais likes tiver, mais a gente vai saber, e mais a gente vai trazer o quadro. Então, pode ser várias coisas, pode ser pizza, pode ser comida, pode ser várias coisas. E aí, pelos compartilhamentos também, então já deixa, a gente já agradece pra quem já deixa o like, pra quem compartilha, muito obrigada de coração mesmo, que isso ajuda muito a gente, viu? E bora lá comer agora. E hoje a gente vai comprar hambúrguer, lanche, seja o que você quiser falar. Como vocês falam em cidade, vocês lancham hambúrguer, né amor? Você fala mais lanche, eu falo mais hambúrguer, bora. Gente, agora nós chegamos aqui no primeiro lugar, vou dar uma mostradinha pra vocês. E nós vamos pegar o lanche daqui, e levar pro segundo lugar, que é um lugar aberto, e comer lá, entendeu? Nossos capacete. Gente, aí aqui pedimos esse X tudo, e ele custou R$16,00. Agora aqui no segundo lugar, a gente pediu esse super lanchão, que custou R$15,50. R$0,50 de diferença, ó. Agora a gente vai estar aqui no outro lanche, né amor? É, já mostrei pra vocês qual que a gente pegou, e qual o preço, né? Agora vamos mostrar qual que é aqui, e vamos começar a comer, que a gente tá com fome. Vamos dar uma mostradinha também no local aqui, lá na Itá agora. É, e eles têm uma vantagem que eu achei muito grande, que eles são muito rápidos, então eu te parabéns. Não existe outro lanche aqui em Nova Serrana, eu acho que é tão rápido como eles. É, não é propaganda não, tá gente? Porque é verdade, realidade, né amor? É, nós mal sentou na mesa, pediu, e tipo assim, sem exagero, eu acho que 3, 4 minutos, mas eles já estavam entregando. Máximo 5, estourando sim. Foi muito rápido. Agora o outro já demorou um pouquinho. É, uns 10 ou 15 minutos. Então é aqui na praça, que praça é essa amor? Você sabe o nome? Não, não sei. Vai ter assembleia, né? Gente, olha aqui, ó, deixei um flechinho aqui, né, comprou, né amor? Somos eficientes. E aqui é o local, ó. Pede assembleia aqui. A pracinha tá bonitinha, gente. Esse é o lanche, meu amor, tô com fome, mostra aí. Esse qual é o lanche? Esse aqui é o daqui, né? É, esse aqui é o daqui e esse é o de lá. Eu acho que esse não tem alface, parece. Tá diferente. É, tá diferente. Gente, é lógico que os lanches vão ser diferentes um pouco. E também os nomes são diferentes, é quase tudo diferente. Mas o preço faz mais ou menos iguais. E foi um dos maiores que a gente pediu nos dois lugares, né? Pra não ficar injusto. Foi verdade. E foi, mas vai comer mais que tudo. Porque eu não consegui comer nem metade desses. É nóis. Então vamos. Aja boca. É gostoso, amor? Agora vamos comentar esse. Esse aqui eu tenho uma coisa que eu não gosto. Muito bacon. Tipo, não é bacon. É bacon, mas aí tem muita gordurinha. Não é que eu não gosto de bacon, eu gosto de bacon. Eu não gosto da gordurinha. Vai gostar, né, mano? Porra, eu gosto de qualquer jeito. Bom, é muito difícil falar qual é o melhor. Cada um tem a sua vantagem, né? Agora eu vou deixar o cabelo experimentar e depois a gente fala, porque eu não consigo decidir ainda. Qual que você vai primeiro? Eu vou no daqui. Já reparei que eles passam a parte de trás do pão na chapa. Também reparei isso. Muito bom. Agora vamos ver o outro. Gente, pra comer lanche a gente tem que abrir um bocão, né? Porque tá engraçado. Qual que é o melhor? Você já consegue decidir? Não, não. Deixa eu só provar de novo. Provar de novo. A ponta é grande, hein? Não. Eu também tô querendo provar de novo. Todos os dois são excelentes. Mas você já consegue decidir qual é o melhor. Se você gosta de um lanche mais doce, o segundo é mais doce, eu achei. Doce? Eu não achei, não. Eu achei ele mais doce. Deve ser porque não tem salada, será? Ele é mais gorduroso, mas ele é mais doce. O primeiro, como que ele tem a salada, assim, aí você sente mais o sal dele. É tipo assim, todos os dois é gostoso. Cada um do jeito. Entendeu? Mas qual que é o melhor? A gente vai ter que decidir entre um, amor, porque essa é a nossa missão nesse quadro aqui. Deixa eu ver. Amor, ando logo que eu tô com fome. Mas eu fico primeiro. Primeiro é o daqui, então. É isso? Entendi. E agora eu vou experimentar de novo. Pra mim tentar decidir, gente. Mas, todos os dois é excelente. É. Eu não tô falando mal de nenhum, porque todos os dois é gostoso. E nem eu. Mas o primeiro... É que mais. É, e ela é muito mais rápida pra empregar. Tem essa vantagem. Gente, tipo assim, a gente criou esse quadro e tal, teve essa ideia. Não foi pra falar mal de nenhum, falar melhor do outro, tá? Foi apenas uma ideia que o Fabiano teve e que a gente achou que vai falar qual que é melhor um pouquinho. Não significa que a gente não goste dos outros, porque a gente vai nesses dois lugares sempre, né amor? É isso aí. Então eu vou lá comer o segundo de novo. Eu acho que eu tô quase decidindo. Pela minha primeira prova, eu acho que vai ser o segundo, mas eu ainda não decidi. Vamos ver. Hum... Eu ia falar, não tem tomate? Mas tem. Todos os dois tem. Tem. Ai, que difícil. Tá difícil. Tô achando que você nem tem importância e tá gostoso, mas tá aí com fome, tem que matar a fome. Também. Meu povo tá só olhando pra gravar, né amor? É, ué. Eu nem ligo mais. Hum... Também não. Esse aqui já tá pela metade, eu acho. Eu tô bem comendo um monte. Brincando, gente. Tá pela metade não. Tudo é gostoso, né? Mas eu fico do outro lugar. Porque eu sou sincera. Porque você gosta mais de doce. Hum... Mas não achei nada doce, mano. Eu achei. Vai se tá pirando. Não achei nada doce. Aqui, gente. Esse aqui, ó. Muito lindo, né? Esse aqui tem muito milho, que eu amo muito, gente. Eu amo muito milho. Mas não é por isso que eu gostei mais esse, não. Tipo assim, o sabor tá um pouquinho melhor, na minha opinião, sabe? É pouca coisa. Nossa, os dois tá muito delicioso. Não tem como decidir direito. Mas se essa é a nossa missão, então esse aqui eu achei um pouquinho melhor. Então ficou empatado, né? É, quase empatado. Ah, é. Porque eu gostei do um e você gostou do outro, né? Né? Amor. Ah, aqui, ó. Nosso suquinho. Esqueci de mostrar. Eles entregaram antes do lanche, né, amor? É, foi rapidinho. Gastou um segundo, eu acho. É de abacaxi e laranja. Tá bom também. É isso aí. Então, acho que agora a gente vai comer, né? E não vai dar mais opinião, não. Porque a gente já deu, já. É. Então vamos comer. Gente, o Fabiano falou que não íamos dar mais opiniões, mas eu tenho uma coisinha ainda a dizer. É, esse que eu gostei mais, ele é um pouquinho mais molhadinho, sabe? Mais manteigoso, digamos assim. E eu gosto dessas coisas, sabe? E o povo tá gritando. E o outro é um pouco mais seco, porque eles passam na chapa. Então, é, passa o pão na chapa. Então, lógico que fica mais seco. Aí eu gosto, tipo, do molhadinho desse e da crocância do outro, entendeu? Gambiarras e gambiarras aqui pra deixar gravando pra vocês, gente. Aí agora que a gente já falou a nossa opinião, que não conseguiu, né, amor? Deixar o celular parado. Antes a gente não tava conseguindo. Você já devorou isso aqui, hein? Quem tá com fome? E esse aqui também? Uhum. E aqui tá cheio de gente, né, amor? Uhum. E tem uma coisa, gente. Eu fico toda hora olhando, ela vai passar uma moto aqui, ó. Porque eu fico com medo de um ladrão vindo, entendeu? Gente, vocês que gostam da gente, tem dó de nós. Deixa o like aí, dá uma compartilhadazinha, sabe? Porque isso ajuda muita gente. A gente tá arriscando a vida aqui. Nossa. Arriscando a vida nem tanto, mas arriscando a nossa vida do celular, né, amor? É, tchau celular. Tchau gravação. Tchau vídeo que nós ia fazer e tal, tal, tal. É. Porque aqui é muito perigoso, gente. Não é exagero nosso, não é chatice, né, amor? Uhum. É porque realmente é perigoso acontecer isso. Acontece direto, na verdade, né? É, tipo, nós nem usamos, né? Maionese melhor. Isso que é maionese... Caseira. Caseira. É, a outra eu já prefiro... Se for comparar a outra, aí eu já prefiro só ketchup. Se algum dia vocês quiserem que nós ensinem a fazer maionese caseira, nós ensinem, né, amor? Nós aprendemos também, né, amor? Ele falou como se nós soubesse. Ah, mas é fácil. Eu já vi, gente, tutoriais ensinando. Receita, né? Tutoriais. É tutorial também, né? É. Mas você sabe uma coisa? Eu não sei se é porque eu tava com muita fome, mas você sabe que eu sempre pego, como fala? Pega a vaca? Pega o quê? Pega a vaca. Pega a égua, sei lá. Que significa que a gente... Não deu conta de comer. Não deu conta de comer. Isso. Aí, eu sempre deixo de comer, né? Mas fazendo assim, eu consegui comer mais. É porque fica mais doativo. Por isso. Ah, quer? Porque eu ia fazer assim toda vez. E dividindo. Tipo, eu não tô super cheia. Porque as outras vezes eu fico muito cheia, né? Porque eu não consegui comer nem metade desses. Tem uma cidade de coisa no meu dente? Não tô vendo, não. E o meu? Tem. Bem pequenininho. É? É, só que eu não tô vendo. Tão pequeno que tá. Você é burro. Gente, tem hora que eu acho que eu tô vendo. Mas, sério, ele vai me zoa. E ele é assim toda hora. Tipo, na vida inteira. Não é, amor? É tipo a amiga, né? Nossa, Deus. Meu sogro também. Eu tô lá conversando sério com ele. Ah, sim, sim, nada. Aí eu tá, tá, tá. Aí ele, nada, assim. Aí eu, ah, agora caiu a ficha. Tá zoando com a minha cara. Tem meu tio também. Nem cruziando a coisa na casa dele. Ele tava conversando sobre isso. É, é verdade. É, eu assisti, meu. Quase tudo bem. É do lado do meu pai, né? É tudo de jeito. Tudo de zoeira. É de família. É de palhaço. Gente, mas então. Assim que a gente parou de gravar aquela ceninha pra vocês. Já devoramos o resto. E viemos embora pra casa bem rápido. Porque, né? A gente tem medo. E veio um homem atrás de nós. Parece que tava seguindo nós. Mas, graças a Deus, ele virou depois. Na verdade, a Fabiana virou no Otão. É, eu não tava chegando em casa. Virou na outra rua. Ele viu quem vinha atrás. Montou o que lá, tá. Ele pegou e virei na outra rua, né? Aí, a hora que eu vi que passou, eu peguei e virei na mesma rua ainda. Pra casa. É, pra virar pra porta pra casa. Mas, gente, então contem pra gente o que vocês acharam do novo quadro. E se vocês quiserem ajudar a gente a criar um nome, né, amor? Porque eu não faço ideia pra nome. A gente criou o quadro, mas eu não faço ideia. O quadro tá gravando. É porque tem um canal que chama isso, amor. Não pode copiar. Que eles vão te dar direitos autorais. Eles vão te cobrar. Direitos autorais não vai dar, não. Não, eles vão te cobrar. Mas o povo vai falar até mais. É, também. Nossa, eles estão copiando com um canal de pegadinha. Verdade. Gente, então vocês ajudam a gente aí. Se vocês tiverem ideia, tá bom? E obrigado por estar aqui, tá bom? E tchau. Tchau. Beijo. E me segue lá no Instagram, não se esqueça. Compartilha tudo. Dê like. É isso, a gente já pediu, né? Pede de novo. É, não se esquece, sabe? Pior que esquece. Você aí, já assistiu todos esses vídeos? Se não, corre lá e assista. Continua aqui no canal comigo. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. É só clicar aqui nessa bolinha e inscrever-se.